Um abraço, obrigado, continuemos com a Cor do São Paulo Oi, oi, oi Vamos levantar a fé Raul, me dá retorno Dentro da minha cabeça Eu tenho pensamento só Eu sei que não tenho juízo Dentro da minha cabeça Enquanto a onda mais forte Dentro da minha cabeça Enquanto a onda mais forte As pedras do atuador Eu penso nela em Ipanema Eu penso nela em Salvador Eu só quero o quê? Amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Essa casa aliou, o domingo nomeou Vai, te padei em sol Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Eu tenho pensamento só Eu sei que não tenho juízo Dentro da minha cabeça E quando a onda mais forte E quando a onda mais forte E quando a onda mais forte Dentro da minha cabeça E quando a onda mais forte Quando a onda mais forte As pedras do atuador As pedras do atuador Eu penso nela em Ipanema Eu penso nela em Ipanema Eu penso nela em Salvador Eu penso nela em Salvador E vocês querem o quê? Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Viva São Paulo! É um prazer que é loucão! Dentro da minha cabeça Eu tenho pensamento só Sei que não tenho juízo Dentro da minha cabeça E quando a onda bate forte E quando a onda bate forte Dentro da minha cabeça E quando a onda bate forte E quando a onda bate forte As pedras do arco a dor Penso nela em Ipanema Eu penso nela em Salvador Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça O mundo quer o quê? O mundo quer o quê? O mundo quer o quê? Amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor Dentro da minha cabeça Vamos subir! Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Eu só quero amor, amor